Ela vem rebolando com esse jeitinho de garota marota Só quer dançar, zoar bebê e beijar na boca A noite cai, ela vai pro baile funk, é curtição Camarote com as amigas, só quer bebê xandão Ela vem rebolando com esse jeitinho de garota marota Só quer dançar, zoar bebê e beijar na boca A noite cai, ela vai pro baile funk, é curtição Camarote com as amigas, só quer bebê xandão Ela desce até o chão, olha que mina maluca Fazendo a posição, dançando um pulmão na puma Ritmo fica quente, e as mulheres tão loucas Ninguém segura essa garota marota Ela sobe, ela desce, rebola, meu Deus que coisa louca Dançando, sensualizando, faz cara de boca Tô parado, fissurado, pode crer, não marco touca Ninguém segura essa garota marota Ela vem rebolando com esse jeitinho de garota marota Só quer dançar, zoar bebê e beijar na boca A noite cai, ela vai pro baile funk, é curtição Camarote com as amigas, só quer bebê xandão Ela vem rebolando com esse jeitinho de garota marota Só quer dançar, zoar bebê e beijar na boca A noite cai, ela vai pro baile funk, é curtição Camarote com as amigas, só quer bebê xandão Ela desce até o chão, olha que mina maluca Fazendo a posição, dançando um pulmão na puma Ritmo, ritmo fica quente E as mulheres tão louca Ninguém segura essa garota marota Ritmo, ritmo fica quente